E aí Estão indo pra onde? Posso saber? Estou tendo a noção Você já perdeu faz tempo Estavam indo onde? Se fosse pra você saber, a gente teria te convidado Vocês não podem sair agora E você tá montando guarda aqui Pra saber onde você se enfiou a noite Vai cuidar da sua vidinha mais ou menos e deixa a gente em paz A minha vidinha mais ou menos é a tua que tem uma mãe louca Roberta! Fala minha louca Esteve na sala do seu papai hoje? Vou todos os dias Eu tô falando da sua saída da aula do Vicente Claro que não, coisa mais sem motivo aquela Ah, então quer dizer que o papaizinho não sabe que você foi expulsa de sala? Não precisa saber Então nós temos um trato Não faço o trato com vocês Ou você é agente agora Ou então teu papai vai saber que o Vicente colocou pra fora da aula e você deu um balão nele Olha aqui Nem soube tortura Eu olho pra sua cara mais um segundo Agora eu vou sair por aquela portinha e você vai ficar aqui, tá bom? Ei minha lanterna Perdeu, coisa feia Para tudo, para tudo O que aconteceu? Como é que vocês ousam começar sem mim? Sem a gente Mero detalhe Detalhe importantíssimo Calma gente, vem pra todo mundo Vem tua cara mesmo Bateria! Eu quero tocar, minha vez Minha vez Minha vez Minha vez Minha vez Minha vez Cala a boca A gente combinou que ia revezar, não falou isso? Tá Vamos sentar, vem Vamos Vai lá Aquela Qual? Vai, vai, vai Tá tudo escuro Não checo nada Mas eu te procuro Eu não te vejo O fim da noite e alta madrugada Quando a cidade é tarde e um desejo Quatro vergonha Peraí, peraí, peraí Não parou por quê? Carla Vem cantar com a gente Ai amiga, obrigada Hoje eu vou ficar só escutando mesmo Tá tudo bem? Tá, tá ótimo Continuem Carla, você passou mal de novo? Não, fiquei com uma dorzinha aqui Mas nada a ver com o comitivo A gente já chamou ela antes Ela não tá afim? Sabe o que que é isso? Não O que que é? Culpa é tua Que culpa minha? Culpa que culpa é tua Tu ficou com a Vitória por quê? Quem mandou? Cara, ela não tá sabendo de nada Tá, mas eu garanto que ela ouviu você falar Né, Dino? É, lógico Será? Quer saber? Vou cantar também Isso Onde a gente parou mesmo? Tô aqui, hein? Tô aqui Lógico Calma aí, calma aí, calma aí Vai lá, vai lá Aquela, mesma Vamos? Essa mesmo? Vai, começo Tá tudo escuro Não enxergo nada Por mais eu te procuro Eu não, não te vejo Por fim da noite E alta madrugada Ando na cidade A tarde e um desejo Rato, percos e arras Palácticas, favelas Tentando te encontrar Fico alucinado Desesperado Não sei aonde vou sentar Nem a luz oscilante A lua milante Consegue iluminar Eu me sinto enganado Sozinho, faz Não consegui te encontrar Fiquei no meio de um lecaus Bebei um auge Fugiu sem sair do lugar Lecaus Fiquei no meio de um lecaus Bebei um auge Fugiu sem sair do lugar Fiquei no meio de um lecaus Fiquei no meio de um lecaus Bebei um auge Fugiu sem sair do lugar Quanto é a final da série? Eu ouvi que tá ruim, Roberto Por que a gente não deixa a casa escolher a música? Escolhe você Afinal você escolhe o melhor, né, Tomás? Tá ficando ruim de escutar você Falta de prática Você tá muito acostumado É só falar e nunca escutar ninguém Peraí, gente Só tem amigo aqui A gente veio aqui pra tocar Ou pra brigar? Tem razão Ah, vou vazar Não, eu também, avô Chega dessa palhaçada Gente, o Pedro não quis dizer isso, não Sego olhar no fundo dos seus olhos e enxergar As coisas que me deixam no ar Me deixam no ar Sabe o que é pior do que acordar cedo? Dá bom dia Acordar perto de gente bem humorada Ô, Roberta, dá pra deixar de lado seu péssimo humor só por hoje? Alguma razão? Eu tô namorando o Pedro Oba, que legal Mais feliz, dá pra ser? Pronto, eu vou encarar essa aula Que é melhor que encarar a sua felicidade absurda de manhã Não, não rola Eu combinei com a Carla Ela já deve estar chegando É? É Eu nem um extraordinário Eu troco de quê? Com licença, você entrar? Já entrou Não liga, ela é assim de manhã Nossa Fala logo, Alice Você não facilita? Por isso a Carla precisa vir aqui? Não, né? É que ontem eu tava falando com o Pedro Pedro é namorado agora Que ótimo! Viu? Dá pra ser feliz Vai falar ou eu tenho que arrancar uma confissão? Conta tudo, amiga Ah, não, detalhe de namoro não Nem pensava, não vou ouvir Não, é sobre isso Ah, que chato Gente, a gente não pode deixar que essas brigas atrapalhem nossa música Claro que não Eu tô falando sério Meninas, eu quero fazer um pacto com vocês De que nada vai atrapalhar a nossa música Porque foi só por ela que a gente se uniu E é só por causa dela que a gente aguenta todo o resto Cinderela, eu tô surpresa Ah, Roberta, pega leve, que a Alice só tá tanta Tá coberta de razão Tô fechada, papai Fecha aqui Oi, Diego Quero levar um papo contigo, senta aí Ih, qual foi agora, hein, Pedro? Ó, eu juro que ele encostei mais na garrafinha Não, não é esse o papo não Envolve o porão Ih, pegaram você e a Alice lá ontem? Não, é o seguinte Eu tô achando que esse lance do porão tá ficando muito enrolado Você tá querendo tocar outro som, é isso? Não, eu quero tocar o mesmo som Só que em paz Tá, então tá pegando o quê? O que tá pegando É que a Roberta e o Diego ficam se estranhando A Carla tá bolada com você Porque você ficou com a vitória Não, não, peraí, peraí, peraí Fiquei com a vitória, não Foi um beijinho só E outra, a Carla nem que tava finca Peraí, vem cá Você tá mesmo vindo me dar bronca por causa da Roberta? Lógico Ah, que lindo Não, que lindo Agora que você tá todo bonitico ali E você quer vir me dar lição de moral Ah, faça um mil favor, né, Pedro? Ele tem razão Ah, dá a ver, cara Só porque a gente tá junto Ah, tá, só porque vocês estão juntos E quando vocês brigarem de novo Como é que vai ser? É o seguinte Primeiro A gente não vai brigar de novo E segundo É exatamente esse o ponto Mesmo que a gente brigue A gente concordou que a banda vem sempre primeiro Claro, sempre vem, né Pode deixar, tá? Tá bom, papai? Ó, o lance com a Roberta eu me viro Não quero mandar ninguém fazer nada, Diego Eu só acho que é um combinado Que a gente tem que fazer De que a banda vem sempre em primeiro lugar Só isso Tá certo Não tá certo Vocês tem que cuidarzinho Tamo junto É isso aí O que vale é ser rebelde Aí não é por nada não Mas eu prefiro mil vezes a professora das garotas Ah, eu também E olha lá o Theo tentando fugir da aula de educação física de novo Vamos ajudar ele, cara Professor O Theo se machucou jogando bola comigo ontem E o nerd jogando bola? É O nerd jogando bola se machucou E a culpa foi minha É, eu vi Ô, professor Melhor deixar o Theo de fora hoje É, melhor coisa Gente, vamos dividir o time Sem camisa Vocês já tem camisa Você é que já tá lá no fundo, tá? Vai! 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 Você diz que eu te assusto Você diz que eu te desvio Também diz que eu sou um bruto E me chama de vadio Você diz que eu te desprezo Que eu me comporto muito mal Também diz que eu nunca rezo Ainda me chama de animal Você não tem medo de mim Você não tem medo de mim Você tem medo é do amor Que você guarda para mim Você não tem medo de mim Você não tem medo de mim Você tem medo é de você Você tem medo é de querer Que eu te desvio Que eu não tenho salvação Você diz que eu simplesmente Sou carente de razão Você diz que eu te envergonho Você tem medo é do amor É, depois de quase ter acabado com ela Na próxima vez te deixe pular Eu queria uma garota para ficar comigo Você me azul que nasce e me levar loucura Você não tem medo de mim Essa garota não é você Essa garota não é você Você tem medo é do amor Que você guarda para mim Você não tem medo de mim Você não tem medo de mim Você tem medo é de você Você tem medo é de querer Me amar E aí, pera, pera, pera Tem tempo, Pedro Roberta, a gente é amigo, lembra? Eu não devia ter ido lá Lógico que devia, Roberta O cara é amarradão em você Não, ele foi Agora nem liga mais Você precisa parar com isso Isso o que? Com essa marra Não consigo A gente não pode brigar, Roberta Eu já sei Eu estou fechada no pacto, lembra? Não vou deixar nada atrapalhar a nossa música Então faz o seguinte Faz outro pacto Qual? De ser feliz Só porque você está namorando E superou a tolice do pai dela Não fica achando que eu vou fazer a mesma coisa Eu não superei nada E nunca foi tolice Acontece que eu gosto dela E eu não vou deixar nada ficar entre a gente Só isso Para, eu estou me sentindo dentro de uma novela Para com essa marra Atrapalha? Não A namorada é seu Mas o amigo é nosso Diego? Diego Ó, gente Me deixa fora dessa coisa chatinha de romance, valeu? Estou junto com um grupo Mas romance nem amarrada Eu não falei? Eu não falei que essa equação era muito divertida? Percebam que V e B se anulam E quando isso acontece Vemos claramente que Márcia Carla Ferre O que vemos? Ah, não tenho nem ideia, professor Não está prestando atenção na minha aula, Carla? Toda? Toda do mundo Mas nem assim Que A É igual a D Percebeu agora? O que? Que A É igual a D Que A Carla Qual é o problema? Ah, professora O problema está na lousa Foi você mesmo que escreveu Parece que não está prestando atenção Carla, se você está me faltando com respeito Não, absolutamente Até porque para isso Eu teria que ter algum respeito antes, né? E é muito difícil respeitar uma pessoa que toma um copo de leite morno antes de dormir Silêncio Carla, já pra fora Eu não vou admitir que você traga segredos de casa para a sala de aula Segredo, Arthur? Eu nem comecei a falar do seu pijama de ursinho Carla Fora! Carla Ferra! Pra fora! Sala do Dr. Jonas Já! Professora, o senhor tem razão Obrigado, Alice A Carla, ela estava enganada O pijama é de gatinho Eu achei uma fofura Porque combina com a meia de cajurri Silêncio! Pra fora! Agora! Pra sala do Dr. Jonas, mocinha Arthur, você não sacou aquela... Silêncio, Pilar! Nem mais uma palavra Mas se não, você vai junto Silêncio! Só que é uma sala de aula! Diz que ela estava aqui O que foi? Você tem certeza que é psicóloga? É o que diz o meu diploma Não parece Ah, tem forma? Não, mas tem jeito E você não leva o menor Roberta, a gente veio aqui pedir ajuda dela, lembra? Lembra, e daí? E daí que você está trabalhando Ok Eu fico muda A gente precisa da sua ajuda com uma amiga nossa Você pode ajudar a gente? A Carla Você já sabe? Sei, porque faz parte do meu trabalho saber Faz parte do seu trabalho ajudar O que você sabe sobre bulimia e anorexia? Sei muito mais do que você Então esclarece Eu estou cheia de dúvida Eu também Agora? Você tem outra coisa para fazer? Tenho, claro E estava aqui relaxando? Roberta, pega leve, por favor Você pode ajudar a gente? Eu até podia se essa sua amiga fosse um pouquinho mais educada Tu muda aqui, não estou? Tarde demais Tá, querida? Acabou o seu tempo Muda, né? Se essa mulher for psicóloga Eu juro que eu sou a tempestade Roberta, você não deu tempo para ela falar nada Alô? Ela não sabe de nada Eu estou careca de interapeuta para saber que essa Débora é uma farsa Alô? Você acha que o Dr. Jonas ia contratar uma mulher? Eu não acho Eu tenho certeza Ele deve ter feito um favor para alguém Tá, que seja O que a gente faz agora? Agora a gente dá outro jeito Como? Muita pergunta, Alissa Muita pergunta Vamos uma de cada vez e por partes Como diria a Jack? Jack? O estripador Ai, Alissa Ai, Roberta Tá, pai Mas você não vai ficar chateado mesmo, né? Então tá Mas ó, não esquece de falar com o Jonas Beijo, Daddy Conseguiu? Uhum Ele vai falar que vai viajar E que eu não posso voltar para casa Você acha que ele comprou essa história mesmo? Que eu vou ajudar minhas amigas? É claro, é verdade Hum, vai ajudar quem? A Carla Você Não preciso de babar Ô, Roberta Se bobear, você precisa estar de uma camisa de força Tá, sem saco para brigar Você conseguiu ficar E a Carla Por partes, Jack Por partes Aprenda Tu perdeu o juízo, cabeção? Eu não Então você jogou a minha Diego Você tá indo para um caminho sem volta, cara Ah, que caminho, mané? Lembra daquela vez Quando você me perguntou se eu bebi Eu disse que não Lembro Mentira, claro É O meu pai bebe Ah, e aí? O meu também O meu pai é alcoólatra Sério? Sério, claro que é sério Sabe como ele começou a beber? Não De farra com os amigos Para agradar uns Para pegar mulher com outros E ficou Porque agora ele é adicto Ah, mas eu também nem bebo toda hora Diego Não é quantas vezes você bebe, cara É o que você faz É, eu bebo para me divertir Isso é desculpa sua E você sabe que é Meu pai quase acabou com a família Minha mãe não tinha sossego, cara Ele chegava muito louco Era um caos lá em casa E agora, ele está bem? Ah O alcoolismo é uma doença incurável Peraí, peraí Progressiva E mortal Peraí que agora você está me assustando Procura uma ajuda, Diego Eu não sou alcoólatra Você tem certeza? Pare e pensa Porque não é só sua vida Que vira um inferno, cara A vida de todo mundo Que te cerca Vira de cabeça para baixo Eu sei do que eu estou te falando, Diego Quer ouvir isso? Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau.